da minha cruz, deixa, continua olhando pra mim, é de Deus hein, aí por um momento entrou na mente e quando entra na mente vai pra onde? Isso é sério gente, porque é noite de liberar algo que tá preso dentro do coração, é noite de liberar algo que paralisou a tua história, libera, deixa pra lá, deixa de lado, libera Ei, fiquei ó, acertadinha da Silva, não vem dizer que crente, pega sim viu, se não vigiar, se ficar olhando que não é pra olhar tu fica acertado sim, se tu sentar onde não é pra sentar, tu fica acertado sim tem gente que só entra no teu WhatsApp quando quer, e Deus tá dizendo amigo, não é só isso, amigo é quando a gente menos espera, ele tá lá porque é gente pra andar comigo só pra comer pizza, pelo amor de Deus, tá assim de jeito que se eu sair gritando, vamos comer pizza, todo mundo é meu amigo, agora eu quero ver se você é meu amigo pra apostar naquilo que Deus liberou sobre mim é isso que Deus tá falando aqui todo mundo se levantou eita tempo hein e eu falei, quer saber a gente tem uma mania feia demais gente e quando isso acontecer presta atenção não sai da onde Deus te colocou, pelo amor de Deus não sai da onde Deus te colocou por palavra não sai da onde Deus te colocou por cara feia porque tudo que o diabo quer tirar a tua visão porque Deus já te deu nome sim Deus já te honrou sim mas tem gente que tá lá embaixo quer que você volte pra lá e Deus tá dizendo presta atenção e começa a vigiar e não deixa essa palavra entrar no teu coração não deixa porque tudo que Ele quer tirar a tua visão pra tu ficar só olhando pra baixo e quem só olha pra baixo não tem visão de cima e quem só vai ficar com a cara aqui pra baixo não consegue ver o sobrenatural que Deus tem preparado a visão é curta entrou aqui dentro e agora não queria mais saber de igreja cada uma hein tem hora que a gente não quer mais cantar por conta de ciclano não, é de Deus essa conversa aqui eu tô entrando aqui na minha história tem hora que a gente não quer ministrar porque a gente chamou Pedro de João aí alguém falou ah, mas era Pedro, tu chamou de João e o Kiko? tu volta de novo e continua tô falando pra alguém aqui que parou por conta de uma palavra e Deus tá dizendo eu tô retirando essa palavra e tô colocando outra continua, persevera avança, entra com tudo de novo vai, 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 vai com tudo de novo esclarecimento, oração parei parando mesmo aí foram falar do meu tamanho de tudo ninguém tinha visto nada ninguém tinha visto que eu era preta ninguém tinha visto que eu era meia cheinha que é desde pequena, tá bom? desde criança ninguém tinha visto mas quando eu me joguei pra obra que eu falei tudo na minha vida vai ser Deus em primeiro lugar todos descobriram na chúria alguém tá vendo você só porque você se doou pra Deus alguém só tá enxergando até teus erros tua dificuldade porque tu levanta três vezes pela madrugada quatro, cinco dez para a hora mesmo toda quebrada mas toda hora levanta Deus recebe Deus recebe Deus não te liga telefone e ora tá arrebentada só Deus sabe retalhada toda mas tá profetizando Deus vai te honrar Deus vai te abençoar porque é chamado é propósito tem gente que se doa tanto que tem dia que a gente não consegue nem se levantar mas chega alguém desesperado a gente vai e abraça é gente que se doa que tem compromisso de verdade acabou hein um mês sem ir pra igreja aí já vai pro mês e quinze dias e o negócio só vai aumentando só aumentando e mamãe perguntando o que que tá acontecendo e eu nada não mas o que que tá acontecendo você não tá ensaiando mais cadê o jovem o que que tá acontecendo e eu nada não mãe é que eu não quero mais liderança eu não quero mais saber disso e Deus tá dizendo não joga fora a liderança que eu coloquei pra tu cuidar não joga fora o ciclo de oração que eu te dei pra tu liderar não joga fora o cargo que eu te dei por ninguém vai até o final Deus tá falando com alguém aqui dentro não joga fora o que eu dei pra te cuidar dentro da minha casa ei larguei foi tudo meu amigo quis saber mas tinha gente que ia lá ô Iuda vem e dizia eu não quero aí mamãe orava ô mulher de oração aí tinha vez que eu tava dormindo ela passava a mão e eu aqui disfarçando que eu tava dormindo mas sentindo ela dizendo Deus eu não aceito volta de novo essa chama dentro do coração da minha filha mas quanto mais eu ia pra igreja mais triste eu ficava porque tem vez que a gente vai pra alegrar e a gente fica triste sabe por quê? porque muitas vezes a gente vai e não repara no que Deus tá falando começa a reparar no que os outros tão falando e Deus tá dizendo para de reparar o que os outros dizem e começa a ouvir eu falar na tua vida para de dar hipope pra quem tá falando de você e começa a dar ouvido pro que eu digo pro que eu falo deixa eu ver quem tá entendendo Deus falando aqui casamento marcado hein com o filho de pastor de igreja mas eu não quis saber com dois meses eu falei quer saber eu vou conhecer o mundo isso aqui é de Deus tá bom que Deus me cobra mesmo quando eu não canto porque eu não canto meu testemunho quando eu não conto toda a vida o meu ministério só tá aqui hoje por conta da minha história aí tem gente que fala não mas eu queria ouvir Bíblia tu vai ouvir tu já ouviu mas eu tenho um compromisso com Deus com a minha história só lamento pra quem não tem mas eu tenho história pra contar o que Deus fez na minha vida eu falei desse jeitinho eu vou conhecer esse mundo que tantas minhas amigas falam lá no colégio que eu passei oito anos estudando gente do céu eu lutei tá porque não saiu eu lutei todo mundo era o mesmo ano eu vou lutar você tá rindo porque você não sabe o que eu passo por aí mas Deus tá honrando a chamada mas Deus tá honrando o ministério tinha um pratão tão bonito lá gente porque eu nunca tinha usado roupa assim curta pra mostrar nem a canela porque mamãe nunca deixou aí as amigas diziam minha filha mulher que isso essa sainha aqui é top vai dar certo aí eu dizia mãe vou pro colégio lá ó aí Deus tá dizendo cuidado com as mentiras que anda faltando por aí tem gente dizendo que vai pra um lugar e tá indo pra outro e Deus tá dizendo vou te fazer uma surpresa que tu nunca mais vai errar o caminho que tu começou a andar três pessoas deu glória aqui porque entendeu que Deus tá dizendo vou dar surpresa tem gente aqui que tá fazendo coisa errada que tu nem sabe ela vai ter um sustinho de Javá aí eu comecei a achar bom aquele negócio pense no negócio falei gente bora marcar marquei numa festa na época lá uma tal de Zéfinha sangue de Jesus falei a primeira festa essa velha vamos lá engrandei mamãe e ódio pulei pulei achei até bom o negócio falei rapaz ele tinha um negócio amarelo com o portado mano eu falei que negócio é esse me dá só um pouquinho tomei voltei no outro dia pra terra que era o tal do uísque não sabia nada no outro dia eu queria ir mas só era no final de semana e eu ficava agoniada agoniada pra chegar ao final de semana mas quanto mais eu tava agoniada tinha uma veinha que não turbia lá na sala ela dizia eu tô sabendo que ele anda tramando mas tu vai ganhar uma na cara satanás essa daí não essa daí não tu pode até tentar mas eu sei o Deus que falou comigo eu fiz prova ei o prato veio e eu abracei mas foi com tudo dá cutucado nesse irmão que tá dormindo pelo amor de Deus porque quando ele tiver contando o testemunho dele ele vai querer que todo mundo escuta fala escuta aí rapaz que tu tem história pra contar aí pelo amor de Deus copela aí crente que fogo é esse que apaga ligeiro que negócio é esse não entendo não que fogo é esse que é só nadar bateria que o camarada pula que negócio é esse estranho porque fogo de Deus é diferente a gente adora sentado aleluia glória 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 com testemunho a gente dá glória a Deus que é testemunho é Deus é mão de Deus é poder de Deus Deus mudou a história de alguém abracei aquele prato ali e foi onde começou a minha história foi onde começou a história o meu testemunho que essa pessoa que eu gostei que eu abracei era um dos maiores traficantes de redenção redenção parar viu um dos piores bandidos da região matador de gente mas era aqueles que gostavam de cortar por junta aí eu me envolvi me envolvi Loguinho tive filho e Loguinho eu tava pior do que ele porque quando a gente se mistura com lama tu não tá entendendo como é que a gente fica por isso que eu digo não entra nem rabada não não entra não entra não deixa Deus trabalhar muito deixa Deus trabalhar mais em você pra você entrar lá viu vai com calma dentro de dois anos nessa história quem era traficante já era eu ele só ficava já sentado era eu que comandava cinco boca dentro da cidade de redenção aí o diabo jogou um apelido colocou negona do pó tu não tá entendendo o que o diabo faz mas Deus ele pega o nome que o diabo joga e coloca um de honra porque tem gente que o diabo chamou de mendigo e Deus colocou o nome de profeta tem gente que o diabo jogou o nome de prostituta e Deus colocou o nome de levita Deus me livre tem gente que não tá entendendo não tá dando glória Deus tá dizendo eu mudei o teu nome rapaz só por isso tu tá aqui porque eu te dei nome igreja gerava pó 24 horas 24 horas mas tinha algo que me chamou muita atenção que foi o tal do craque porque o pó dava dinheiro tá mas que nem esse craque eu nunca tinha visto porque anoitecia com mil reais e acordava com seis porque naquela janela eu não tinha sossego porque a minha cama era do lado da janela eu não tinha nem dificuldade pra levantar era só abrir a janela aí toda hora tinha um dizendo eu quero dez eu quero cinco toda hora tinha um eu tenho um anel de ouro toda hora eu tinha eu tenho um cordão gente nós passava a noite quando amanhcia o dia tinha cordão de ouro ei eu ostentava demais não tá entendendo eu queria ser boa demais eu queria ser a rainha mesmo pensa num tempo que a pessoa humilha os outros quantas vezes viu de que eu lembro de que o coração dá uma palpitada porque Deus é tão lindo eu nem merecia mas ele mudou a minha história eu nem merecia mas ele mudou a minha história eu falei eu quero conhecer esse negócio nós tínhamos uma quadrilha com nove e eles disseram minha filha não entra nessa aí não porque todos que entram não saem mas eu bati no peito e falei mas eu saio que eu me controlo eu faço tudo eu saio se eu entrar eu saio sai não quero ver vou fazer um teste só pra me mostrar que eu sou da boa eu aprendi que só tem um bom que é Jesus Cristo de Nazarela todo mundo aqui não é feito mas ele é perfeito então não bata no peito que ele não ser bom não porque bom é só ele porque tem gente que não quer nem pisar mais no chão não quer mais nem abraçar ninguém e Deus está dizendo pelo amor de Deus bom é eu na tua vida bom é eu na tua história eu mudou a história dele ele nem quer mais falar contigo ei e eu entrei nessa missionária mulher de Deus e eu experimentei só uma vez pra amar nunca naquele tempo eu já dormia quando eu dormia que era difícil com um cachimbo desse tamanho acordava respirava e vivia tudo era o crack tudo aí eu só fui assim tudo que eu tinha casa boa tudo já foi indo pro ralo porque o crack é uma droga tão destruidora que só quem passou ou conhece alguém que consegue entender o que ele faz mas enquanto o crack está destruindo Deus está tocando em alguém aqui pra falar pra dizer que através de você tu vai mostrar pra alguém que está destruindo que ainda tem jeito como que tu vai mostrar falando de Jesus falando que Jesus liberta falando que Jesus muda cativeiro Deus te abençoe te abençoe o que Deus te abençoe Obrigado.